Oi, amores! Tudo bem? Bom dia! Espero que seja um dia maravilhoso, cheio de coisas boas. Tô aqui fora, já tô colocando umas roupas pra bater, porque mesmo dia domingo a gente tem que colocar roupa pra bater, né, gente? Tem que organizar a casa. Hoje é o mês-versário da Lívia, ela vai fazer seis meses, né, a nossa comemoração de seis meses. Vai ser do bolo Fofos. E, gente, ai, eu tô bolando um monte de coisinha bonitinha. Agora eu vou fazer um bicho de pé, porque toda vez eu faço brigadeiro, mas essa vez eu vou fazer bicho de pé pra ficar bem coloridinho, bonitinho na mesa. Eu vi uma receita super fácil, vai leite condensado, gelatina e manteiga só. Já fica pronto, comprei aquele açúcar próprio, né, rosinha, e vou preparar agora, tá bom? Então, dia de hoje eu vou mostrar pra vocês, espero que vocês gostem, já deixa joinha aí e bora comigo pro vídeo. Ó, gente, já tô fazendo aqui, coloquei a lata de leite moça, e aí coloquei uma colher de sopa de manteiga. Na verdade, margarina é aqui, né? Pode ser manteiga ou margarina, tanto faz. Agora eu vou dar uma mexidinha pra desmanchar essa manteiga e depois eu já venho com a gelatina. Não reparem no meu fogão. Eu acabei de fazer tapioca pra gente tomar café, e aí tapioca faz uma sujeirinha, né? Preciso comprar aquele suporte, sabe, pra fazer menos sujeira. Ó, gente, já tô mexendo bem, tá vendo? Tá meio que desgrudando já, ó. Já vou desligar daqui a pouquinho. Já misturou bem. Aí eu vou levar pra geladeira, vou deixar lá um pouquinho esfriando, enquanto eu vou buscar o bolinho dela, que é meio longinho, e aí depois, na hora que eu voltar, já vai tá frio, aí eu só faço as bolinhas e passo no açúcar. Eu vou levar pra geladeira, Nunca felicidade, nunca usamos perdida. Pra Lívia nada! Então como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. A, si, a, Lívia, 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 Lívia. Lívia! 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 Boa tarde, Androzão. Começou na semana animada aí, ouvindo o Coitinho. Lívia! já conhecem, né? Acabei de ir agora lá, vir pra trocar o carro. Eu e o Lucas estamos trocando. Nossa, aquele carro que a gente ficou por anos, anos e anos. O Lucas tirou lá zero e, enfim, foi muito bom ficar com ela. Mas agora a gente quer pegar um outro e vamos evoluir um pouquinho. E aí eu fui hoje lá levar lá na 4MIT, que é um pessoal legal, que eu confio demais. A gente anuncia eles na rádio. E eles são especializados em mexer com Mitsubishi, né? A gente tá vendo uma agora que eu tô andando aqui. É uma ASX. E aí eu tô dentro dela. Resolvi gravar pra vocês, pra registrar, já que eu tô gravando um vlog hoje. Ó. Tô aqui dentro dela. É uma automática, então dá pra eu conversar um pouquinho com vocês. Ah, agora a iluminação ficou melhor. Dá pra eu conversar um pouquinho com vocês e eu tô amando porque se der certo de eu pegar assim automática, é porque a Duster é manual. Vai dar pra mim fazer papo no carro com vocês, porque aí dá pra ir conversando e dá pra, né? Não precisa ficar trocando a marcha. Então vai trocar a marcha e filmar e conversar, não dá certo. Mas é isso, tá? Tô filmando só pra registrar. Torçam por mim aí, pro Lucas. Ora pra gente, pra dar certo. Porque é uma bênção, né? E quando as bênçãos acontecem, a gente fica muito feliz. Bom, se esse vídeo subir bonitinho, depois se der certo, eu venho mostrar o carro pra vocês em detalhes. Tá bom, amores? Mas é bem legalzinho. Bem, bem bacana. Então é isso. Um beijo. Agora eu vou deixar lá na concessionária. Já tô chegando, inclusive. E vou correr pra casa pra catar minha baby, que eu tô com muita saudade dela. E ela deve estar com muita saudade de mim também. Um beijo, gente. Como eu sei que vocês vão querer muito ver o carro, olha como ele é bonito, gente. Ó. Com a luz acesa, tudo. O painel. Ele é bem bonito, ó. Automático, tá vendo? Tô chegando agora ali, ó. Na onde é o destino dele pra ficar. E vamos ver se a gente fica ou não. Depois eu conto pra vocês, tá bom? Então, amores da minha vida, bom dia. Hoje é um outro dia, tá? Do último que eu postei, referente ao carro. Então, já se passaram mais de três dias aí, na verdade. E deu certo. Nós compramos aquele carro. E agora eu estou indo fazer a troca dele, tá? Então, ainda estou na Duster, que é o meu carro atual. E aí, agora eu estou indo trocar. Nesse momento, eu tô na odontoclínica. Eu acabei de sair agora, que é onde eu faço todo o meu tratamento, né? Já falei pra vocês, já comentei aqui. E aí, eu fiz uma limpeza nos dentes, pra poder depois, logo, já fazer a placa novamente, né? Trocar a placa novamente do aparelho. Então, aí, vim aqui na odontoclínica, ó. Deixa eu ver se dá pra focar aí pra vocês, tá vendo? Vim aqui agora. Já fiz toda a limpeza, ó. Gente, tava precisando demais. Meu dente tava muito amarelo. E é gostoso quando a gente faz a limpeza, né? Muito bom. Então, tô me sentindo até leve. Aí, agora eu estou me despedindo do meu carinho, porque ele vai embora. Ele acompanhou muito a gente, esse carro, viu, gente? Foi um carro, assim, que foi muito especial, de verdade, assim, pra mim, pro Lucas. O Lucas, na verdade, comprou ele na época zero. Eu nem era, nem conhecia o Lucas, nem era namorada, nada. Então, ele viveu muitas histórias com esse carro. Ele se esforçou muito pra pagar esse carro, sabe? Ele e a tia dele se esforçaram muito pra pagar. Então, depois acompanhou a gente. A gente se conheceu na faculdade, ele tinha esse carro. Depois veio a Lívia, momentos que a gente casou. Então, teve muita coisa com esse carro. Mas tudo na vida a gente tem que renovar, né? A gente tem que dar um passo pra frente. Então, é isso. A gente vai se despedir desse carro. Já tirei tudo que tinha. Ó, a cadeirinha da neném já tirei. Já tirei o som. Aqui tinha um som, ó. Pode ver que tá vazio. Eu tirei, tirei a potência de lá de trás. Que tinha uma caixa com uma potência, tirei. Eu tirei todas as minhas bagueiras. Que tava uma sujeira aqui. Já arranquei tudo. Pra poder ir lá fazer a troca agora. Eu espero que esse novo carro que venha traga muita alegria pra gente. Abençoa a nossa vida. Como a Duster abençoou também. Ela foi um carro muito especial. Que abençoou muita gente. Levou a gente em muitos lugares. Então, a gente só tem gratidão por ela. E que a próxima pessoa que pegue ela seja abençoada também, né? Então, é isso. Vocês querem que eu faça um tour rapidinho pra esse carro? Vocês nunca viram, né? Vou mostrar rapidinho esse carro. Tá bom? Pra vocês. Ó, já vou começar por dentro. Tá bom, gente? Então, o meu antigo carro. Que agora é antigo porque ele vai embora. É assim. É uma Duster. Ela é um modelo Expression. Acho que é Expression. Ó, já tirei o som daqui, tá? Tinha um som. Já tirei porque vai pro outro carro. Ó. Ela é um modelinho completinho. Tem ar-condicionado, airbag e tudo. Mas ela já tá bem debilitada. Tadinha da minha bichinha. Ela acompanhou muito a gente, assim, esse carro, né? O Lucas pegou ela zerada. E aí, ela andou muito com a gente. Abençoou muito, assim, sabe? Ó. Vou mostrando, assim, pra vocês. Pra quem não conhece esse carro ainda, esse modelo e tal. Eu sei que vocês gostam. Vocês têm curiosidade e tudo mais. Então, tô mostrando pra vocês, tá? Ó, ela é bem grandona lá atrás também. Ó, ela é bem grande. Ela é um carro bem gostoso, viu, gente? Um carro bem família, assim. Gasta um pouco. Bebe, viu? Bebe uma gasosa. Mas ela é um carro bem gostoso, assim. Aqui estão as minhas coisas, tá? Esse daqui é que eu levo pra rádio. Aqui depois eu vou direto. Uma calça que eu vou dar pra uma amiga minha. E os papéis que eu vou ter que levar pra poder fazer a troca do carro. Deixa eu mostrar por fora pra vocês. Ó. Deixa eu mostrar rapidinho. Lá por fora, como que ela é. Ela tem uma cor bem bonita aqui, ó. A gente mandou fazer recente pra ficar bonito. Pra ficar bem parecido. As sodas a gente pintou também. Pra poder ficar um modelo bonito, né? Ó. Ali só tá sujinho, viu, gente? Mas não tá arriscada, não. Ela tá bem impecável. Ela tem uma pintura muito boa. Uma pintura bem bonita mesmo. Assim. Ó. Ela é um carro bem bonito, viu, gente? Um carro bem legal. Mas que vai ter que ir embora agora, né? Fazer o quê? Chegou a hora de dar tchau pra nossa querida Duster. Então é isso, gente. Partiu, né? Vou dirigir, então, de volta para o destino do outro carro. Chegando lá eu mostro pra vocês, tá? Provavelmente eu não vou mostrar eu fazendo ali a transição. Porque eu vou ficar com vergonha. Mas eu mostro depois o dentro do outro carro. Provavelmente. Tá bom? Beijo! Música